Você sabia que o tabagismo tem tratamento? Pois é, no vídeo de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre o tratamento do tabagismo. Meu nome é Jorge Amado, sou médico pneumologista há quase 20 anos e estou aqui para orientar, ajudar você a entender melhor as doenças do aparelho respiratório. Muitos me perguntam no consultório, doutor, é possível o médico me ajudar a parar de fumar? Com certeza. O tabagismo é uma dependência química, é uma doença em que envolve uma conexão química, uma dependência química à nicotina. É realmente um tanto quanto difícil você conseguir parar de fumar sem o auxílio médico. Existe a possibilidade? Existe. Mas, na grande parte dos casos, o índice de recaída, quando você para, sem um suporte adequado, é alto. Com inúmeras campanhas e mudanças na legislação, o Brasil viu o consumo de cigarros despencar mais de 60% em 30 anos e depois chegar ao menor nível em 2016. Parecia que ia tudo bem. Até que veio a pandemia e, com ela, muitos efeitos no emocional dos brasileiros. Um estudo feito pela Fiocruz mostra que 33% dos fumantes aumentaram o número de cigarros consumidos durante a fase de isolamento social. O tratamento do tabagismo, eu costumo falar para os meus pacientes, que envolve três alicerces. Primeiro, o paciente querer participar do processo, estar disposto a mudar de comportamento, porque parar de fumar envolve mudanças de comportamento no dia a dia. Então, essa disponibilidade do paciente em querer se ajudar e participar do tratamento é fundamental. Não adianta ele vir procurar o medicamento salvador, que não é assim que funciona e não vai funcionar. Então, ele participar do processo, ele tem interesse. Segundo pilar do tratamento, uso de medicamentos. Eu, geralmente, utilizo medicamentos nesse processo aqui no consultório. Quais são os medicamentos disponíveis no Brasil para tratamento do tabagismo até essa data? O que a gente chama de TRN, que é a terapia de reposição de nicotina. Como é que funciona? A gente vai repor nicotina ao paciente. No Brasil, temos duas vias, a transdérmica e a goma de mascar, absorção pela mucosa oral. E essa reposição de nicotina vai fazer o quê? Vai saturar os receptores nicotínicos. E o paciente, a nicotina que vai vir de fora do cigarro, ela vai ficar entre aço, boiando no organismo, saturada. E o paciente começa, paulatinamente, a não sentir mais a satisfação, o prazer do ato de fumar. Então, a TRN, que é a terapia de reposição de nicotina, é um tratamento antigo, mas que hoje, ainda hoje, utilizamos muito com excelentes, excepcionais resultados, desde que se faça o tratamento certinho. E a gente começa numa dose lá em cima, e conforme o paciente vai conseguindo reduzir a carga do cigarro e parar, a gente vai reduzindo e vai tirando. E associada aos adesivos, porque o adesivo faz a liberação contínua da nicotina, nas 24 horas. E a gente vai trocando o adesivo a cada dia. E conforme ele vai evoluindo no tratamento, a gente vai fazendo o desmame dessa dose, até chegar no nível zero e ele sem fumar, é claro. Então, além do adesivo, a gente usa também a goma de mascara de nicotina, que ela oferece picos de nicotina em momentos específicos do dia. Podemos associar a terapia de reposição de nicotina à bupropiona, que é um antidepressivo, cujos estudos mostraram eficácia, ajuda nesses pacientes. Então, tem pacientes que, além da TRN, que é terapia de reposição de nicotina, eu associo a bupropiona. E aí a gente vai acompanhando. Tudo é com acompanhamento, tá certo? Uma terceira possibilidade é a vareniclina, que é uma droga elaborada especificamente para tabagismo, com ótimos resultados, tá certo? Só que eu, geralmente, aqui no meu consultório, tenho uma experiência muito maior com TRN e bupropiona e com ótimos resultados. Lembrando que, além de usar o medicamento, a gente tem que acompanhar o paciente, que é o terceiro pilar, na mudança de comportamento. Então, a gente faz, tipo, uma terapia cognitivo-comportamental com o paciente, orientando no dia a dia como é que vai ser, como é que será, como é que ele vai atuar em determinadas situações que lembrem o cigarro, que venham à vontade, que venham à fissura. Então, você observa que o tratamento do tabagismo não é apenas usar o medicamento e pronto. Tem o medicamento, sim, que vai ajudar demais na redução dos sintomas da abstinência, facilitando a retirada do cigarro e a permanência sem o cigarro, diminuindo a chance de recaída. Só que, além do medicamento, você tem que estar disposto a parar de fumar, tem que participar ativamente desse processo e o profissional dando suporte, fazendo acompanhamento até todo o processo se encerrar e o paciente parar definitivamente e principalmente sem recaídas. Lembrando que eu faço atendimento por videoconsultas para todo o país, inclusive faço acompanhamento de pacientes em tratamento de tabagismo por videoconsulta. Não precisa estar aqui na minha cidade, em Aracaju. Eu tenho dezenas de pacientes hoje em acompanhamento por videoconsulta comigo, fazendo o tratamento do tabagismo com ótimos resultados, graças a Deus, desde que a gente cumpra todos esses pré-requisitos de acompanhamento, de uso adequado do medicamento e esse contato pós-consulta que é extremamente importante. Se você quiser um contato maior comigo, me segue lá no Instagram, eu tenho acesso, eu respondo os directs, qualquer coisa, qualquer dúvida, envia lá um direct que estarei à disposição para responder algum questionamento sobre esse tema. Meu nome é Joel Jamado, sou médico pneumologista e estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias.